Ronov, 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 ronovinho lindo Eu não tô de gracinha Tu sabe que eu sou virgem, então bota só a cabecinha Só a, só a cabecinha, só a, só a cabecinha Só a cabeça, só a cabeça, só a cabeça, só a cabeça, só a cabecinha Só a cabecinha, só a cabecinha, só a cabecinha Tô lá, cabeça da dentro, tô lá, cabeça da fora Tô lá, vim, vaca na chota, tô lá, surra de piroca Tô lá, cabeça da dentro, tô lá, cabeça da fora Tô lá, surra de piroca, tô lá, vim, vaca na chota Ai novinho, não aguento, assim eu fico louca Ai novinho, não aguento, assim eu fico louca Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha 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 Ronov, 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 ronovinho lindo Eu não tô de gracinha Tu sabe que eu sou virgem, então bota só a cabecinha Só a cabecinha Tô lá, cabeça da dentro, tô lá, cabeça da fora Tô lá, vim, vaca na chota, tô lá, surra de piroca Tô lá, cabeça da dentro, tô lá, cabeça da fora Tô lá, surra de piroca, tô lá, vim, vaca na chota Ai novinho não aguento, assim eu fico louca Senta na cabecinha Tchau, tchau